As bolsas é uma das áreas que a Fundação Amélio Amel privilegia em termos de apoio na educação à academia e consideramos que tem um enorme impacto na vida das pessoas. Recebi recentemente uma carta de uma rapariga que tinha uma família em que eram vários irmãos e claramente os pais não podiam prescindir da possibilidade dela apoiar a família e através das bolsas, no fundo, conseguiu assegurar que não representaria um peso. Quando escreveu, vinha manifestar o seu agradecimento e numa fase muito importante da sua vida porque tinha acabado de entrar numa consultora para um lugar que tinha ambicionado durante muito tempo. Esses apoios permitem aumentar a investigação, permitem aumentar a internacionalização, permitem, portanto, ir mais longe do que aquilo que podem fazer sem o apoio de entidades como a Fundação ou de indivíduos que queiram também mostrar o seu compromisso e devolver à sociedade muito daquilo que receberam dessa mesma sociedade. Legenda Adriana Zanotto